Questão 1. Em um veículo automotor, fazem parte do sistema de lubrificação do motor, exceto letra A, bomba de óleo, letra B, tubulações, letra C, cárter, letra D, filtro de ar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, filtro de ar. Essas outras todas fazem parte. Bomba de óleo faz parte, tubulações também faz parte, cárter também faz parte. Só não faz parte o filtro de ar. A palavra exceto aqui é quando não faz parte. Questão 2. No que se refere a habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Primeiro, ser penalmente imputável. Segundo, possuir carteira de identidade ou equivalente. Terceiro, saber ler e escrever. É correto que se afirma em letra A, primeiro e segunda apenas, letra B, segundo e terceiro apenas, letra C, primeiro apenas, e letra D, primeiro, segundo e terceiro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, primeiro, segundo e terceiro. Então, a primeira, ser penalmente imputável, está certa. Possuir carteira de identidade ou equivalente, segundo também está certo. E saber ler e escrever, também está correto. Vamos à próxima questão. Questão 3. Os fatores que interferem positivamente para o que o trânsito seja humano e seguro são. Letra A, educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Letra B, educação, habilidades, despicência, cooperação e solidariedade. Letra C, civilidade, egoísmo, atenção, cooperação e solidariedade. E letra D, individualismo, habilidades, descaso, cooperação e solidariedade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Questão 4. A placa de trânsito, que temos a placa, regulamenta aqui. Letra A, veículos de tração animal. Letra B, proibir trânsito de veículos de tração animal. Letra C, permitido máquinas agrícolas. Letra D, largura máxima permitida. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B, proibido trânsito de veículos de tração animal. Vejam que tem uma placa, uma proibição. E tem uma carroça puxada por um animal aqui, um gorro. E significa veículo de tração animal. Então, é proibido o trânsito de veículos de tração animal. Questão 5. Num estudo ou esvaziamento sobre um pneu, o condutor deve Letra A, colocar a marcha em ponto morto. Letra B, virar o volante para um lado e para o outro sucessivamente. Letra C, deixar o carro perder velocidade por si só, segurando firmemente o volante, depois frear suavemente. Letra D, virar o volante para o lado inverso do pneu furado e puxar o freio de mão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Deixar o carro perder velocidade por si só, segurando firmemente o volante e depois frear suavemente. Questão 6. Se ocorrer um acidente, o condutor, ao solicitar o serviço de rescate para atender as vítimas, deve adotar o seguinte procedimento. Letra A, isolar a área e fazer mutirão com os demais condutores para atender as vítimas. Letra B, informar a localização do acidente e adiantar o atendimento liberando as vias aéreas da vítima. Letra C, informar a gravidade do acidente, a localização, o estado das vítimas e o tipo de acidente. Letra D, informar o tipo de acidente e retirar imediatamente a vítima do local do acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, informar a gravidade do acidente, a localização, o estado das vítimas e o tipo de acidente. Questão 7. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para... Letra A, dar um atendimento profissional. Letra B, dar um atendimento contínuo e definitivo. Letra C, diagnosticar corretamente. Letra D, prestar o atendimento inicial e temporário. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, prestar o atendimento inicial e temporário. Questão 8. O efeito da bebida alcoólica no organismo humano. Letra A, não altera o comportamento do condutor, já que o seu senso de equilíbrio encontra-se em nível de normalidade. Letra B, cria um senso de equilíbrio. Letra C, afeta negativamente o estado físico e mental no modo de dirigir. Letra D, aumenta a capacidade de dirigir, pois os condutores acham que os seus reflexos ficam acelerados. Letra C, afeta negativamente o estado físico e mental no modo de dirigir. Letra D, ventilação forçada de freio. A alternativa correta é a letra A, resfriamento ou arrefecimento. Questão 10. Os requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, são Letra A, está matriculado no ensino fundamental. Letra B, ter concluído o ensino fundamental. Letra C, ter concluído o ensino médio. Letra D, saber ler e escrever. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, saber ler e escrever. Questão 11. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada em letra A, sinalização, letra B, engenharia de tráfego, letra C, policiamento, letra C, policiamento, letra C, policiamento e engenharia de tráfego. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, sinalização, policiamento e engenharia de tráfego. Vamos à dica. No CTB, no artigo 320, a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 12. A qual órgão compete criar escâmaras temáticas? Letra A, denatran, letra B, contran, letra C, jari, letra D, centran. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Contran. A dica, pessoal, é a sigla CONTRAN, que é Conselho Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 13. O condutor deve utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Letra A. A, não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Letra B. Manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagem neste trecho. Letra C. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas. E letra D. Manter a mesma velocidade com quem vinha dirigindo. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C no trecho de rodovia dentro de áreas urbanas. Essa é a alternativa correta. E vamos à dica. Transitar em velocidade compatível com a segurança diante de escola, hospitais, estações de embarque, desembarque, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação de pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 14. Tem por finalidade informar das condições, proibições, obrigações ou restrições. Letra A. As placas de advertência. Letra B. As placas de regulamentação. Letra C. Indicar sentido de direção. Letra D. Placas de proibição do uso das vias. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Placas de regulamentação. A dica. As placas de regulamentação. Tem por finalidade. Informar os usuários sobre condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via. Suas mensagens são imperativas e o desespeito constitui infração. Vamos à próxima questão. Questão 15. Infração gravíssima. Multa, recolhimento da CNH. Retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Letra A. Infração grave. Multa, apreensão do veículo e recolhimento da permissão para dirigir ou da CNH. Letra B. O condutor que for pego dirigindo ou estando sua CNH vencida há mais de 30 dias. Terá como penalidade multa e 7 pontos na carteira. Letra A. Gravíssima. Infração gravíssima. Multa e remoção do veículo. E letra D. Infração gravíssima. Multa e apreensão do veículo e recolhimento da CNH. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Marque a letra B. O condutor que for pego dirigindo ou estando sua CNH vencida há mais de 30 dias. Terá como penalidade multa e 7 pontos na carteira. Que é na CNH. A dica. A infração consiste em dirigir veículo quando sua carteira de motorista estiver vencida há mais de 30 dias. Esta é uma infração de natureza gravíssima. Penalidades de multas e de 7 pontos na carteira. Vamos à próxima questão. Questão 16. A placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é. Temos a placa letra A, B, C e D. Vejam a questão. Vejam as placas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Sentido indicado. É esta seta aqui, pessoal. Sentido indicado. Cuidado na pegadinha da letra D. Que tem esta seta aqui. E a placa siga em frente. Veja que esta é para cima. E esta aqui, sentido indicado, é para a direita, pessoal. Vamos à próxima questão. Questão 17. João entregou a direção do seu veículo a uma pessoa habilitada em categoria diferente da exigida para conduzi-lo. A medida administrativa prevista neste caso é. A medida administrativa. Letra A. Recolhimento da CNH ou PPD. Que é permissão para dirigir. Letra B. Recolhimento de animais. Letra C. Retenção do veículo. E letra D. Remoção do veículo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Marque a letra C. Retenção do veículo. Veja a dica. As medidas administrativas começam com a letra R. Grave bem, pessoal. Sempre começa com a letra R. Com a exceção de transbordo de carga. Também é uma medida administrativa. Mas esta aqui não começa com R. É a única. Transbordo de carga. Todas as outras, pessoal. Começa com R. E retenção do veículo é uma delas. Então, lembre. Apareceu a letra R. Lembre-se que é medidas administrativas. Questão desútil. Para saber se a bateria do veículo está descarregada. Deve-se observar ou observar o A. Letra A, radiador. Letra B, luz indicadora do painel acesa ou voltímetro. Letra C, veículo afogado. E letra D, motor com multivibração. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Letra B, marque a letra B, luz indicadora do painel acesa ou voltímetro. Dica, voltímetro é um instrumento que mede a voltagem. Tensão na bateria, que é de 12 volts. Vamos à próxima questão. Questão 19. A finalidade do filtro de combustível é letra A, aumentar o fluxo de combustível. Letra B, evitar excesso de combustível. Letra C, reter as impurezas do combustível. Letra D, reter as impurezas do ar. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra C. Letra C, marquem a letra C, reter as impurezas do combustível. E vamos à dica. A finalidade do filtro de combustível é eliminar impureza no combustível, para que ele chegue ao cilindro de combustão o mais puro possível. Vamos à próxima questão. Questão 20. São elementos do sistema de freio. Letra A, coroa, pinha e lonas. Letra B, eixo primário e eixo secundário. Letra C, cabos primários, cabos secundários e travas. Letra D, cilindro mestre, disco e tambor. Vejam a questão. Marquem uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra D, marca a letra D, cilindro mestre, disco e tambor. Vamos à dica. Os sistemas de freio são o pedal de acionamento, o cilindro mestre, servo freio, fluido, mangueiras, flexíveis, cilindro de roda, pastilhas e pinça, além do disco e tambor. Pessoal, vamos à próxima questão. Questão 21. Mecânico e hidráulico. Letra A, são tipos de freios. Letra B, são tipos de motores. Letra C, são tipos de macacos. Letra D, são tipos de freios. Não são tipos de freios. Vejam a questão. Marquem uma das alternativas. A alternativa correta é a letra A. Marquem a letra A. São tipos de freios. Mecânico e hidráulico. Cuidado na pegadinha. Na letra C, que diz, são tipos de macacos. Cuidado aí nesta pegadinha, pessoal. A letra C. Correto mesmo, são tipos de freios. Questão 22. O freio de estacionamento, conhecido como freio de mão, é ativado. Letra A, nas quatro rodas. Letra B, nas rodas traseiras. Letra C, nas rodas dianteiras. Letra D, no eixo cardã. Vejam a questão. Marquem uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra B. Marquem a letra B, nas rodas traseiras. Vamos à dica. A principal função do freio de mão é travar o carro quando estiver estacionado e garantir que ele não vá se mover, mesmo se for empurrado ou estiver em um morro. O freio de mão é formado por um cabo de aço que, quando acionado, pressiona os freios contra as rodas traseiras. Veja aqui, pessoal. Rodas traseiras. Vamos à próxima questão. Questão 23. São elementos do sistema de ignição. Letra A, a bateria. Letra B, o distribuidor. Letra C, as velas. Letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. Então, marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra D. Marque a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, a dica aqui. Nos carros atuais, o sistema de ignição do motor é formado por chave ou botão de partida. Letra B, módulo eletrônico independente ou integrado com a injeção. Bobina, única com saída dupla ou para cada cilindro. Cabos de velas não usados nos modelos com bobinas diretas e velas. Então, aqui, pessoal. Isso aqui tudo aqui são elementos do sistema de ignição. Vamos à próxima questão. Questão 24. A válvula de escape controla a letra A, saída de água do radiador. Letra B, saída dos gases do carburador. Letra C, saída dos gases resultante das queimas. Letra D, entrada dos gases nos cilindros. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra C, saída dos gases resultante das queimas. Vamos à dica. A válvula de escape tem como objetivo expulsar os gases contidos na câmara de combustão. Quando acontece a inflamação de ar e combustível no cilindro, os gases resultantes desta combustão são expulsos para o exterior do motor por meio da válvula de escape. Vamos à próxima questão. Questão 25. O painel de instrumento do veículo serve para letra A, indicar todo e qualquer tipo de defeito do veículo. Letra B, indicar apenas a velocidade do veículo. Letra C, indicar os caminhos alternativos no trânsito. Letra D, verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Vamos à dica. Elementos são. Elementos do painel de instrumento do veículo. São o velocímetro, o odômetro parcial, o odômetro total, tacômetro, nível de combustível, temperatura do motor, relógio e botão de alerta. Vamos à próxima questão. Questão 26. O carburador nos veículos mais modernos vem sendo substituído por letra A, injeção eletrônica, letra B, ignição e injeção eletrônica, letra C, ligação direta, letra D, injeção eletrônica. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D, marque a letra D, injeção eletrônica. Dica. A injeção eletrônica, além de gerar uma economia considerável no consumo da moto ou do veículo, pessoal, também, o motor passa a utilizar o combustível em quantidades extremamente bem dosadas, de acordo com sua necessidade. Vamos à próxima questão. Questão 27. Fazem parte do sistema elétrico. Letra A, bateria e bobina. Letra B, radiador e bateria. Letra C, pistão e cilindros. Letra de carburador e filtro de ar. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, bateria e bobina. Dica. Além da bateria, componentes que é considerado o coração do veículo, que é a bateria, ela envia energia elétrica para os outros itens do sistema, como distribuidor, bobina e alternador. Veja aqui também, pessoal. Bobina e bobina. Então, além da bateria, tem a bobina e tem esses outros componentes aqui, que fazem parte do sistema elétrico. Questão 28. As placas de sinalização têm por função letra A, advertir, regulamentar e indicar. Letra B, regulamentar e indicar. Letra C, advertir e regulamentar. Letra D, indicar e educar. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A, marque a letra A, advertir, regulamentar e indicar. Dica. As placas de trânsito servem para orientar as regras de trânsito, de tráfego. Informar sobre as condições da via e alertar sobre proibições, restrições e obrigações no uso do local, dentre outras funções. Vamos à próxima questão. Questão 29. A sinalização de trânsito é feita por meio de letra A, placas, semáforos e pintura do solo. Letra B, marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Letra C, marcas viárias, placas, sinais luminosos e gestos. Letra D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, posições por apito, placas e dispositivos auxiliares. Vejam a questão. Então, marque uma das alternativas, a alternativa correta é a letra D, marque a letra D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sons por apito, placas e dispositivos auxiliares. Vamos à dica. No caso da dúvida, pessoal, de uma dúvida, marcar a alternativa mais completa. E nessa questão, pessoal, a mais completa é a letra C. Isso aqui é apenas uma dica no caso da dúvida. Vamos à próxima questão. Questão 30. A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Letra A, dos condutores de veículos. Letra B, dos pedestres para executar a travessia da via. Letra C, e sinais luminosos. Letra D, do agente de trânsito. Vejam a questão. Veja as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, do agente de trânsito. A dica, pessoal, no CTB, no artigo 89, diz, a sinalização terá a seguinte ordem e prevalência. Primeiro, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Essa é a mais importante. Segundo, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Os sinais, ele está em segundo lugar. E terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Questão de número 31. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A, semaforizado. Letra B, em nível, em troncamento ou bifurcação. Letra C, sobre ferrovias. Letra D, com a forma de rótula. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra B, marque a letra B, em nível, em troncamento ou bifurcação. Vamos a uma dica. De acordo com o artigo 33, no anexo primeiro do CTB, interseção é todo cruzamento em nível, em troncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, em troncamentos ou bifurcações. Vamos à próxima questão. Questão 32. Uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. É uma via letra A, coletora, letra B, local, letra C, arterial, letra D, de trânsito rápido. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C, marca a letra C, arterial. A dica no CTB, no artigo 60, diz, via arterial é aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Vamos à próxima questão. Questão 33. Quais são as funções das placas de sinalização de trânsito? Letra A, regulamentar e educar. Letra B, advertir e indicar. Letra C, regulamentar e orientar. Letra D, regulamentar, advertir e indicar. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D. Letra D, marque a letra D, regulamentar, advertir e indicar. E vamos à dica. As placas de trânsito servem para orientar as regras de tráfego, informar sobre as condições da via e alertar sobre as proibições, restrições e obrigações no uso do local, dentre outras funções. Vamos à próxima questão. Questão 34. As formas de sinalização viária prevista na legislação de trânsito são Letra A, gestos, sons de pura-pito, placas, sinais luminosos, marcas viárias e dispositivos auxiliares de segurança. Letra B, luzes de pisca e emergência. Letra C, faixas e cones. Letra D, triângulo de segurança e cones. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra A, gestos, sons de pura-pito, placas, sinais luminosos, marcas viárias e dispositivos auxiliares de segurança. Vamos à dica. No caso de dúvida, pessoal, marque a alternativa mais completa. Nesta questão, a letra A é a mais completa. Então, na dúvida, marque a mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais com largura para permitir a circulação de veículos automotores, denomina-se Letra A, faixa de domínio. Letra B, faixa de trânsito. Letra C, acostamento. Letra D, ciclovia. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Marca letra C, faixa de trânsito. E aqui, pessoal, aqui tem uma foto, uma figura de uma faixa de trânsito. Veja que tem várias faixas de trânsito e chama-se faixa de trânsito qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida. Veja que tem várias divisões da pista. Vamos à próxima questão. Questão 36. Diz o faixa de luz de veículo destinada a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar o fuscamento aos condutores da via, que venha em sentido contrário. Denomina-se letra A, luz de freio. Letra B, luz baixa. Letra C, luz indicadora de direção pisca-pisca. Letra D, luz de posição, lanterna. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. O gabarito é letra C. Marca a letra C, luz baixa. Aqui, pessoal, tem uma foto de vários automóveis aqui usando luz baixa. Veja que dá para ver que estão usando luz baixa. Vamos à próxima questão. Questão 37. Assinale a alternativa correta. Letra A. As indicações do semáforo prevalecem sobre as ordens do agente de trânsito. Letra B. Os demais sinais prevalecem sobre as indicações do semáforo. Letra C. As indicações dos sinais prevalecem sobre as ordens do agente de trânsito. Letra D. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Marque a letra D. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Vamos à dica. No CTB, no artigo 89, diz. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Primeiro, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Segundo, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. E terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Pessoal, veja que aqui tem uma ordem. Primeiro, segundo e terceiro. E aqui, as ordens de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais está em primeiro lugar. Vamos à próxima questão. Questão 38. Antes de colocar seu veículo em circulação, todo o contor deve. Letra A. Segurar-se de que há combustível suficiente para chegar ao local de destino. Letra B. Ajustar seu cinto de segurança não se preocupando com o uso do mesmo pelos demais ocupantes do veículo. Letra C. Fazer contato com o corpo de bombeiro, avisando quanto à sua saída. Letra D. Certificar de que as crianças com idade inferior a 10 anos deverão ser transportadas no banco dianteiro. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Marque a letra A. Asegurar-se de que há combustível suficiente para chegar ao local de destino. Vamos à dica. O condutor deverá verificar a existência. E as boas condições de funcionamento do equipamento de uso obrigatório. E assegurar-se da existência de combustível. Veja aqui. De combustível suficiente para chegar ao local de destino. Então, letra A. Vamos à próxima questão. Questão 39. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. Observando-se a seguinte regra. Letra A. Após ultrapassar, o condutor deverá retornar o seu veículo para a esquerda da via. Letra B. Ao ser ultrapassado, o condutor deverá aumentar a velocidade do seu veículo. Letra C. Após ultrapassar, o condutor deverá buzinar, avisando que completou a ultrapassagem. E letra D. Para ultrapassar, o condutor deverá ter certeza de que dispõe de espaço suficiente. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Marca a letra D. Para ultrapassar, o condutor deverá ter certeza de que dispõe de espaço suficiente. Vamos à dica. O CTB, no artigo 29, no inciso 9, diz. Ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Veja que tem essa exceção aqui. Vamos à próxima questão. Questão 40. A faixa destinada para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é? Letra A da direita, letra B da esquerda, letra C do centro, letra D qualquer uma. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra B. Marque a letra B da esquerda. A dica. O artigo 29, no inciso 4º do CTB, diz. Havendo várias faixas de trânsito no mesmo sentido de circulação, as da esquerda são destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Pessoal, aqui terminamos esse simulado com 40 questões. Peço que se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo e fique todos com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.